Fala seres do youtube, beleza? Caio aqui, seja o meu vídeo de volta a mais um vídeo E hoje galera estamos aqui no GTA 5 Online para mais um mod aqui galera E hoje o mod é o seguinte galera, é uma arma diferente aqui, porém a galera aí que joga FPS já conhece essa arma, beleza? Eu não jogo muito o modo desse jogo, mas eu conheço essa arma, a arma é essa aqui galera Dá só uma olhada É a Railgun galera, olha só que foda em O que vocês acharam dessa Railgun? Top? Toma aí Sua puta Galera, olha que louco essa Railgun galera Vamos para a primeira pessoa aqui, olha só Que foda Os modders são muito foda velho Olha só isso Pena que ela não dispara os raios igual a Railgun dispara né galera Se disparasse igual ela seria muito mais legal né galera Eu não vou atirar nesse carro porque eu gosto demais desse carro aqui velho, mas esse aqui eu vou Galera comentem abaixo o que vocês acharam dessa arma aqui Como vocês acham que ficou, se ficou da hora, se poderia ter ficado melhor Comentem abaixo aí a galera que curte o COD aí, não sei, acho que a galera vai gostar em Que a galera vai curtir, caraca que precisão essa arma mano, olha, não tem nem recoil velho Porque essa arma ela tá substituindo aquela SMG né Que é a submetralhadora né, micro SMG na verdade Ela que ela tá substituindo Mas caraca que foda essa arma velho Eu curti Olha só ficou muito bem, ficou muito bem feita cara Os detalhes da arma Ficou perfeito cara Vou deixar o link do mod aí na descrição pra vocês beleza Pra galera Se a galera curte aí Toma aí na testa Galera Galera que curte aí um COD aí vai gostar de ter essa Essa arminha aqui no GTA 5 cara Eu achei muito foda, muito foda mesmo Ficou, os caras, meu Fica perfeito o mod que os caras fazem cara Muito perfeito É incrível como os caras, esses criadores aí, os caras tão de parabéns Porque os caras criam muito bem esses Esses mods Bom galera, acho que é isso aí Eu queria só mostrar essa arma aqui pra vocês Quando sair mais arma diferente aí eu trago aqui no canal, beleza? Fiquem de olho aí Se você não for inscrito, se inscreva aí Obrigado a todos que assistiram até agora aí Eu vou ficando por aqui então E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau